Dona Maria, deixa eu morrer a sua filha, Pão, Pão, Sofia, a sua menina, o Deus do céu, Que Deus pode pro céu. Dona Maria, deixa eu morrer a sua filha, Pão, 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 Sofia, a minha menina, o Deus do céu, Que Deus pistou, e chocou fora o pincel. Beijos! Tchau! Dona Maria, deixa eu morrer a sua filha, Fala, Dona Maria. Por que você só vai? Fala! A unha netfala Toda a varilha Deixa eu mostrar a sua vida Olha, tchau Essa é a minha renda do céu Que deixou fotos Tchau